O prefeito Ricardo Nunes tem até hoje uma empresa jornalística. Sabem qual era o capital dela em 94? 500 reais. Sabem qual passou a ser o capital dela naquele mesmo ano, em um salto extraordinário? 2 milhões de reais. O equivalente hoje a mais de 20 milhões de reais. De onde veio esse dinheiro, Ricardo? Este é o sétimo episódio da série Endereços, sobre o poder em São Paulo. Tema desta semana? Jornais de bairro. Foi com essa atividade que Nunes começou sua trajetória de empresário e político. E foi assim que seu compadre Pedro José da Silva prosperou, desde os anos 90. Ele é padrinho de uma das filhas do prefeito, ainda adolescente. O compadre é fundador do Notícias da Região, um jornal influente da Zona Sul. O político que mais aparece no jornal, disparado, Ricardo Nunes. PJS integra também a AESUL, braço empresarial do que estamos chamando de República de Interlagos. Como você sabe, ele está sempre aí à disposição, tentando fazer o que for possível, ajudar o governo da região, através da AESUL, a nossa menina de hoje. E tem mais, o antigo sócio do Notícias da Região, Oswaldo Cavalcante Maciel, foi um dos maiores fraudadores da história do Banco do Brasil. Ele foi condenado e preso por um golpe de 155 milhões de reais, em 1995, equivalente hoje a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Maciel também é sócio de Vanderlei da Silva, que é sócio de quem na editora paulistana? De Ricardo Nunes. Qual a relação entre Nunes e Maciel? De olho nos ruralistas, vem perguntando isso ao prefeito desde o primeiro episódio da série Endereços, em junho. Sem resposta. Este homem, vizinho do sítio de Nunes, em Engenheiro Marcilac, diz que Nunes era funcionário de Oswaldo Maciel. Olha, eu não sei se comprou, como é que é, porque Ricardo, na verdade, era a segurança do Maciel. Aí depois que... teve um rolo aí... Acho que não sei lá. Entre eles ainda. Aí teve um bocado de propriedade aí que ficou por os empregados. Maciel. Acho que ia ser de conta, sei lá. É isso mesmo, prefeito? Trinta anos depois, os contratos da empresa de Pedro José da Silva com a prefeitura paulistana já somam 116 milhões de reais, somente durante a atual gestão, a gestão Nunes. São contratos das secretarias, das subprefeituras e das peor obras, muitos emergenciais, com a empresa DPT Engenharia, hoje em nome de Pedro José da Silva Jr. Na maior parte, na Zona Sul, território de Nunes e do Compadre. Por quê? Será que essas obras beneficiam realmente a população e o ambiente diante do que vimos no Rio Grande do Sul? Por que tantas emergências? É o que veremos nos próximos episódios da série Endereços, em nosso canal. Você já se inscreveu? E não custa insistir. De onde veio o dinheiro, Ricardo? Um banho de sangue no campo brasileiro. Essa questão do aquecimento global, eu não acredito. Meu nome é Eduardo Diral. Com esse discurso de 30 milhões passando fome, não é verdade. Eu tinha aqui na região um jornal, que chamava-se na época Jornal Hora de Ação, e a gente tem que ver o perfil de cada pessoa em cada setor. Então, tem pessoas que têm perfil para ser político, que têm perfil para ser empresário, que têm perfil para atuar na área jornalística, de imprensa. E eu gostava muito, mas a região, você viu o Pedro do Jornal Notícias, a Rose do Gazeta, ou seja, você aqui na Rede Internacional de Televisão, junto com o nosso grande amigo, Luiz Borsato. Então, vocês tiveram aí nesse quesito de imprensa muito mais competência do que eu. E não é desmérito nenhum você reconhecer isso. Acho que, pelo contrário, eu tive o mérito de conseguir ir também na área empresarial. Ricardo Nunes disse que não é mais dono de jornal, mas a empresa paulistana Editora Jornalística e Publicidade não foi baixada na junta comercial. Ele fundou a empresa em fevereiro de 1994, aos 27 anos, com Ademar Arcanjo, um motorista concursado da CETESB. Vamos nos situar. Era o ano do plano real, da seleção do Tetra, da morte de Ayrton Senna. Em novembro daquele ano, Ademar saiu para dar lugar à mãe de Nunes, Maria do Céu, que depois seria vereadora em Imbuguaçu. As ligações econômicas e políticas do prefeito no município vizinho já foram tema da série Endereços no episódio A República de Imbuguaçu. O capital da paulistana nessa época era de 500 reais, o que equivale hoje a 5 mil reais. Um mês depois, Maria do Céu saiu da empresa para dar lugar a um homem chamado Vanderlei da Silva, ainda sócio de Nunes na empresa. Foi quando a paulistana editora passou a valer 2 milhões de reais, o equivalente hoje a 21 milhões de reais. Tudo isso aconteceu antes da criação e do crescimento da Nikkei Controle de Pragas, a principal empresa do prefeito. Atenção, muita atenção a este dado. O capital de Nunes já existia. De onde ele veio? E onde ele foi parar? Os dados apresentados ao TSE não batem com o que consta na junta comercial. Nas prestações de contas à justiça eleitoral, Nunes registrou 50% de participação na paulistana editora, tanto em 2018 como em 2020. O valor? 450 reais. O total de bens declarados por Nunes nas últimas eleições foi de 4 milhões e 800 mil reais. Voltemos agora ao sócio Vanderlei da Silva. Quem é ele? Vanderlei gerencia uma pequena empresa em nome do filho na Zona Leste. O filho reforma vans para o segmento de comida ambulante, food truck. Nenhum sinal de riqueza. Ele ainda é sócio da Gato Cão Produtos para o Reino Animal e da MW Produtos para o Reino Animal. As duas atuam com produtos veterinários e para o agronegócio. Seu sócio é Oswaldo Cavalcante Maciel, o dono da empresa Mãe Reino Animal, aquele do golpe bilionário no Banco do Brasil. Tanto a sociedade de Nunes com Vanderlei como as de Vanderlei com Maciel foram firmadas em 1994. No ano seguinte, Maciel foi preso e condenado três anos depois por participar da fraude histórica contra o bebê de 155 milhões de reais. Nós fizemos as contas e esse valor corrigido equivalente hoje a 1 bilhão e 600 milhões de reais. Maciel e os outros condenados fizeram 499 empréstimos fraudulentos junto a uma agência do Banco do Brasil em Jundiaí, no interior de São Paulo, com a ajuda de um gerente. As beneficiárias eram 46 empresas ligadas ao grupo, algumas delas de produtos para animais. Maciel e outros envolvidos chegaram a cumprir pena na casa de detenção de São Paulo, o presídio do Carandiru, hoje demolido. Boa parte do valor bilionário nunca foi recuperada. Antes desse escândalo, Maciel presidiu a Sociedade Amigos Interlagos, a SAI, outra organização ligada aos amigos de Nunes, na Zona Sul. O compadre Pedro José da Silva foi diretor da SAI ao lado de Maciel. Ele chegou a reformar, segundo ele, do próprio bolso, uma praça chamada Batista Botelho, em Cidade Dutra, perto da sede da ESU. 24 anos depois, por iniciativa de Nunes, a praça ao lado contígua ganhava o nome do maçom Dino Brunheira. Brunheira foi sócio do prefeito na Top Sul, o braço imobiliário da família Nunes, tema de outro episódio dessa série. E sabe de quem Maciel foi sócio? De Pedro José da Silva, o compadre de Nunes. PJS abriu o jornal Notícias da Região em 1990. Em 94, Maciel entrou na Sociedade. Saiu em maio do ano seguinte, quando as fraudes contra o BB já estavam em curso. Em outubro, meses depois, era preso, antes de ser condenado, em 97, a mais de 11 anos de prisão. Nunes é disparado o político que mais aparece no Notícias da Região, muito influente na Zona Sul, inclusive em tempos eleitorais. De Olho nos Ruralistas, constatou que entre julho de 2019 e julho deste ano, o prefeito foi citado 233 vezes na edição online do jornal. Nunes aparece sempre positivamente nos títulos e nas fotos. Qualquer visita dele à região é noticiada, mesmo que seja um simples show. Até temas que nada tem a ver com a Zona Sul viram notícia, como a doação de uma área ao Corinthians na Zona Leste. Se você quiser saber mais sobre as relações do palmeirense Nunes com o timão, assista ao nosso vídeo no YouTube. Em segundo lugar, nesse ranking do Notícias da Região, aparece o braço direito do prefeito na Câmara, o vereador Marcelo Messias, seu ex-chefe de gabinete, com 76 inserções. Em terceiro lugar, o vereador Rodrigo Goulart, mais um aliado, com 73 menções. Em seguida, outros aliados, o ex-prefeito Bruno Cova, já falecido, o ex-deputado Antônio Goulart, o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, o atual governador Tarcísio de Freitas e o ex-governador Rodrigo Garcia. Entre os adversários de Nunes nestas eleições, Guilherme Boulos aparece mencionado apenas em notícias sobre pesquisas eleitorais, lá no meio dos textos. Marçal e Tabata Maral são ignorados. Como todo jornal de bairro, o veículo do compadre costuma noticiar as obras inauguradas ou em andamento. Nunes aparece, vistoriando obras. O que o jornal não conta é que as empresas da família do dono têm 116 milhões em contratos com a prefeitura desde 2021, durante a gestão de Ricardo Nunes. Todos em nome da DPT Engenharia e Arquitetura, da família do compadre Pedro José da Silva. São 50 milhões de reais com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, 34 milhões com a SP Obras, 31 milhões com as subprefeituras, mais da metade na Zona Sul. A DPT começou a fazer obras na subprefeitura da Capela do Socorro ainda em 2020, quando Nunes era vereador e o subprefeito indicado por ele era Valdecir Malagosini Machado, empresário da região, estreitamente ligado ao prefeito. Sua esposa, Tânia Santos Machado, foi sócia de Nunes na Top Sul. Os contratos da DPT na Capela do Socorro, núcleo político da República de Interlagos, somam quase 12 milhões de reais. Todos esses valores sem correção monetária. Valdecir Malagosini e Nunes estão sendo investigados nos inquéritos da Máfia das Creches, que retratamos no episódio A República de Interlagos. Ele foi diretor de Nunes na AESUL, a Associação de Empresários da Região Sul. Depois se tornou presidente. Outro empresário influente na AESUL é o próprio compadre de Nunes, Pedro José da Silva. A associação é uma das anunciantes do jornal, assim como as empresas de Malagosini, como a Blocos e Lages de Itaim, e de Nunes, a Nikkei Controle de Pragas. Silva, Malagosini e Nunes são amigos de maçonaria. Na edição de maio deste ano, Nunes está na capa e a Nikkei, sua maior empresa, tem o anúncio nas páginas internas, como em quase todas as edições. O segundo episódio da série Endereços conta que a Nikkei foi contratada nesta gestão pelo metrô, pela CPTM e pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A imprensa, que se diz grande, continua ignorando essas informações. Por quê? A outra empresa do grupo, a Nikkei Serviços é aquela que foi contratada pelas creches por meio da Associação Amiga da Criança e do Adolescente, a ACRIA, todas investigadas pela Polícia Federal. Os contratos da DPT em 2020 eram todos com a subprefeitura da Capela do Socorro, quando Malagosini era subprefeito. Com Nunes prefeito, a soma dos contratos nas subprefeituras da Zona Sul chegou a R$ 17 milhões. Dos R$ 50 milhões com a Secretaria de Obras, 19 milhões também foram destinados à Zona Sul. Dos R$ 34 milhões para a ASP Obras, 28 milhões para a Zona Sul. São diversas obras pela cidade, como reformas de escolas, creches, unidades de saúde, construção de taludes, canalização de córregos. As mais valiosas, como aquelas geridas pela Secretaria de Obras, foram contratadas como obras emergenciais. De Olho nos Ruralistas esteve em duas delas. Em Parelheiros, no córrego Recanto Campo Belo, a DPT fechou um contrato emergencial de R$ 2 milhões em dezembro de 2023. A obra ainda não foi concluída. Mesmo assim, Ricardo Nunes ganha no local uma homenagem. Em Itaquera, na Zona Leste, uma contenção de talude na rua Doutor Massato Missawa também ganhou status de obra emergencial. O contrato foi firmado em 2022 por R$ 11 milhões, quase um quarto dos R$ 43 milhões orçados naquele ano para obras de urbanização na subprefeitura de Itaquera. O compadre de Ricardo Nunes foi também chefe de gabinete do MDB quando o prefeito era líder do partido na Câmara. Ou seja, a relação com Pedro José da Silva é familiar e é política. Em suas entrevistas, Nunes descreve um passado humilde. Conta que seu pai era gerente de uma empresa de ônibus na Zona Sul, abriu uma empresa em Cananeia, no litoral paulista, mas faliu e voltou para a capital. E aí eu fui morar no Parque Santo Antônio, que é uma das coisas mais importantes do ponto de vista da minha vida de aprendizagem, porque eu saí da escola particular, fui estudar na escola pública, saí do plano de saúde particular para usar o serviço de saúde pública, usar o transporte público e viver o que vive na periferia. Então hoje, como prefeito, eu consigo, de uma forma verdadeira, entender qual é a necessidade de quem vive na periferia. Nunes não conta o que aconteceu nos anos seguintes para ele se tornar um empresário milionário antes da Nikkei. O mito de origem humilde tem uma lacuna. De onde saiu o dinheiro, Ricardo? E para onde ele foi? De onde vieram aqueles dois milhões de reais da editora paulistana em 94, hoje 21 milhões de reais, prefeito Ricardo Nunes? De olho nas eleições, de olho no dinheiro, de olho nos ruralistas. Em tempo, este observatório está em plena campanha de arrecadação de recursos para manter sua equipe durante a campanha eleitoral. Você pode fazer um PIX ou colaborar a partir de 25 reais mensais e, com isso, receber um de nossos boletins diários. De olho no agronegócio, de olho nos conflitos, de olho na comida, de olho no ambiente. De olho nos ruralistas é um projeto de jornalismo investigativo e de pesquisa que dá nome aos bois. Fazer jornalismo sério neste país significa sofrer pressões de diversos tipos, inclusive judiciais. E, por isso, pedimos seu apoio. De olho no agronegócio. 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 Obrigado.